Bom dia a todos Bom dia Sábado a gente acorda à tarde, não fica ruim não, né? Bom dia aos nossos irmãos internautas que estão por aí afora nos assistindo Especialmente Salvador, Bahia, que o pessoal é fiel, sabe? O pessoal é muito estudioso lá A gente vai estudar, como o Mauro falou, esse capítulo 5 Durante umas três semanas Porque é o capítulo mais longo do Evangelho É o que contém mais itens, são 19 itens E muito importante, né? Tanto que eu gosto sempre de pedir licença ao público que está assistindo Ao público desencarnado Porque a gente vai falar de aflição, de dor, de sofrimento E quando a gente vai falar sobre essas coisas A gente tem que respeitar muito uns aos outros Porque cada um tem a sua dor, o seu sofrimento É o que a gente tem de mais certo ainda na existência E como cada um tem o seu, o seu é o mais importante Não importa se é o menor, se é o maior Mas sempre é o que dói mais porque está em nós, né? E como está em, a gente vai ver como é que a gente bota para fora Para poder a coisa ficar mais vivenciada, né? Mais fácil da gente transformar Nesse capítulo, Bem-aventurados Entram as bem-aventuranças, né? Que Jesus falou no sermão do monte E a gente fala monte porque realmente era um monte Dizem as pessoas que já foram lá em Loco Que não é uma montanha Foi na fralda do monte em Cafarnaum Mas que era um monte Baixinho, né? Não era uma montanha Quando fala o sermão da montanha A gente imagina Jesus lá em cima O pessoal lá embaixo Como é que eu via naquela época que não tinha alto-falante, né? Então era uma coisa mais baixa E foi ali que ele falou Sobre os bem-aventurados que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os famintos Ou sedentos de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça Porque é deles o reino dos céus E o capítulo 5 do Evangelho Traz essas três aventuranças No título, Bem-aventurados os aflitos As aflições envolvem todas essas dores Os que choram, choram por alguma coisa Sofrem por alguma coisa Mas Jesus diz que serão consolados Então é como se fosse uma Inocência, né? Quer dizer, você sofre e aí você será consolado Sim, quando, como, né? Então para a gente saber o que significa Bem-aventurança A gente vai ver que na filosofia greca Bem-aventurado quer dizer felicidade É o homem feliz A bem-aventurança já em hebraico Quer dizer em marcha, né? A infelicidade é estar parado Parado sobre a imagem Parado sobre os sintomas Parado sobre as memórias Então quando a gente vai Para a gente entender o Evangelho de Jesus A gente tem que analisar profundamente O significado das coisas que ele dizia Para a gente poder entender E realmente vivificar isso em nós Na nossa vida Então em marcha, né? É um processo A bem-aventurança Os aflitos, né? Aqueles que sofrem Vivem num processo de aflição Serão bem-aventurados Porque esse processo chegará ao fim E aí seremos consolados Pelas nossas aflições, né? Mas quem vai consolar? É alguém que vem? É Deus que vem? Jesus? Como se consola uma aflição? Quando alguém está sofrendo, né? A gente diz Oh, calma Não sofra E a pessoa para de sofrer Olha, eu estou aqui te consolando E a pessoa para, não Então é um processo de transformar Aquela dor Dar um final àquela dor Transformando aquela dor Num aprendizado Então os espíritos dizem Que a dor para nós É um sinal Da vida De que alguma coisa Precisa ser mudada Alguma coisa No modo de pensar No modo de agir No modo de se comportar Alguma coisa não está bem E aí Alguma dor acontece E a dor pode ser dor E pode ser sofrimento, né? Cada um faz da sua dor o que quiser Faz ela doer mais ou doer menos E no Evangelho também Eles falam que Essas aflições Elas têm causas nesta vida E em outras vidas Causas na vida atual Ou em vidas passadas Mas para Jesus falar Essas bem-aventuranças Nos prometendo Todo A gente vai ver as outras bem-aventuranças A seguir Nos outros estudos Que é uma promessa Que a gente vê assim Mas, meu Deus Eu tinha um amigo Que sofreu Era angustiado Depressivo A vida toda Ele morreu com 80 anos E morreu depressivo Doente Ou era muito agressivo E nunca melhorou Quanto mais velho ficava Pior ficava A agressividade O arranhetício E aí a pessoa desencarna E você diz Sim, cadê aquele negócio Do consolo Que Jesus fala lá Bem-aventurado Então não é uma coisa De uma vida Não é uma coisa Que vamos conseguir Tem coisas que mudamos Transformamos Em marcha Em processo Não é uma coisa Que se faz Da noite para o dia Então se não olharmos O evangelho de Jesus Com o olhar Do espírito imortal Muito pouca coisa Vamos entender Vamos cair de novo Nas tradições religiosas De que somos De que é daquele jeito Porque é Não é assim Porque é Mas não dá nenhuma explicação Olha, o que é? Você sofre? Venha se confessar Ou venha tomar surra de Bíblia Ou venha conversar Ou procure qualquer coisa Tome banhos De água fluidificada Mesmo que a água fluidificada Passe Ah, vou no centro Tomar um passe Ótimo É bom Mas o passe É em complemento Com outras coisas Não tem nenhum Tratamento espiritual Em lugar nenhum Que seja uma coisa Olha, vem aqui Sente Ou então Toma um banho de pipoca Ou então Pule set Ondinhas Ou as coisas todas Que tem nas seitas Que tem nas escolas religiosas Que todas promovem Algum consolo Pouco Momentâneo Né? Porque você vai com aquela ideia De que aquilo vai funcionar E funciona Por pouco tempo Mas quando a gente quer Uma cura definitiva Da alma Aí a gente tem que olhar Com o espírito Como o espírito imortal Porque a alma é imortal Né? Aí a gente tem que olhar Essa em marcha Né? Que a tradução hebraica Nos traz Ou mesmo Na tradução grega Né? Uma felicidade A gente sabe Que a felicidade Né? Quem sabe É de alguém Bastante feliz Assim Que morreu Foi feliz Nasceu feliz Morreu feliz Foi feliz o tempo todo Não tem Nem Jesus foi Que também estava em marcha Então mesmo Então mesmo ele sendo Um espírito Já de escórdio Top de linha Vindo nos aconselhar E nos mostrar Que é possível Tudo isso Ele veio E a gente pregou ele na cruz Né? Ele sofreu ali Né? Chorou lágrimas de sangue Né? Tem aquela Lagriminha Por quê? Porque lógico O espírito sofre Nem que seja Sofrer pela nossa ignorância Ainda Puxa A vida ainda Tanta Né? Feito os nossos pais Quando se emocionam Quando a gente Está muito bem Ou quando alguma coisa Vai mal A emoção Né? Nos emociona Do mesmo jeito É o choro Né? Do sentimento E da perda Como é o choro Do sentimento Da alegria Então chorar Não tem problema nenhum Agora Sofrer E ter dores Todos nós temos Agora Caminhar Para que isso Seja resolvido Precisamos Então por que choramos? Por que estamos aflitos? Normalmente na vida Perdemos entes queridos Né? Temos perdas financeiras A posição social Perdemos saúde Né? Nos sentimos sempre Muito abandonados Por Deus Né? Nessas horas Quando a coisa Dói muito A gente diz Puxa Por que eu senhor? Né? Por que não Fulano Que tem mais estrutura Logo eu Que estou aqui Fazendo tudo certinho Né? Vem esse joelho E me dói Não é uma coisa? Então quando a gente Fica nessas dores Aflitos Por coisas Que a gente Não compreende A gente só se sente Aquela criancinha Que tiraram o brinquedinho E pronto Né? Às vezes a pessoa Entra aqui no centro E assim Ai Perdi minha mãe Eu disse Onde ela está? Vamos procurar Qual foi a última vez Que você viu? Porque quando a gente Perde alguma coisa A gente procura e acha Normalmente é só Lunguinho que pega Não é? Olha eu perdi a borracha Aí perdi o livro Né? Você perde? Não Mas a gente não perde A pessoa Quando a pessoa Desencarna Primeiro que a pessoa Volta para casa A gente não perde Para Deus Né? Se ai Porque Deus fez isso comigo Porque ele é o dono De tudo Ele é o senhor Do universo Ele é o nosso pai Quando o pai fala O filho não Baixa a cabeça Nem que seja Na raça mais baixa Né? Então O pai chamou O pai disse Olha a hora dele Ou dela É agora Então vai Não se preocupe Porque a morte Não existe Né? Por isso que o olhar Do espírito imortal Nesse ponto O espiritismo Eu acho assim Maravilhoso Para quem Abraça Como filosofia de vida Como esclarecimento Como caminho Né? Trajetória Para a compreensão Da vida Porque abre um leque Né? De explicações E que a gente vai estudando E que a gente vai entendendo Pela lógica Não é porque É assim porque é É porque é Fazer naquela Conta matemática Né? Toda que a gente vai chegar Naquele resultado Então os que choram Se encontram envolvidos Num processo De crescimento Eles serão Consolados Quando se reconhecerem Espíritos imortais Então esse processo De aprendizado Esse processo De entendimento Da dor Porque vamos estar sempre Vivenciando ainda A dor Porque estamos ainda Errando E acertando Né? Cometemos equívocos E acertamos Também alguma coisa Enquanto estivermos Nessa linha Nós somos ainda Espíritos puros Erramos Porque não sabemos Fazer direito Então enquanto a gente Não souber fazer direito Vamos Dando as tropeçadas Aqui e ali Antes A gente além De não saber fazer direito A gente gostava De fazer errado Porque agora Às vezes A gente não quer Ai Não queria fazer mais isso Não queria mais beber Não queria mais tomar droga Não queria mais fumar Não queria mais Ficar gastando meu dinheiro Só em bolsa Michael Kors E Louis Vuitton Ou roupas com tecidos Que vão viver mais do que eu Eu vou desencarnar E as roupas ficarão Porque a pior coisa O meu castigo Do ser É esse Você desencarnar E ficar de lá pensando Olha a bolsa Já passou de geração Já está na minha tataraneta Que coisa horrível Porque não tem os tecidos Nessas coisas assim Que não acabam Terrível Por isso que às vezes Você tem que ser roubado Roubado Para poder acabar Então Por que Eu não passo as coisas Então por que Esse por que Nos acompanha Até pela incompreensão Meio egoísta Que nós temos Por que Uns sofrem mais do que o outro Por que Eu tenho esse carro 2007 E o outro tem Um 2018 Já Que eu não sei onde Ele foi achar Mas eu tenho Por que Uns nascem na miséria E outros na opulência Sem ter feito Coisa alguma Para poder conseguirem isso Por que Uns nada conseguem E outros Não param de sorrir Por que Os bens e os males São tão desigualmente Repartidos A gente não pensa Puxa Por que tem tanta Fome no mundo Por que os países Os ricos Não ajudam os pobres E por que Não reparte igualzinho Que também seria A maior besteira Todo mundo Ter tudo igual Ninguém ia fazer nada Ficar em casa Tem que ter Essa luta Essa convivência Tem que viver desafios Porque uns Porque uns sofrem São tão bonzinhos E outros tão mauzinhos Ficam tão alegres Sempre Então se a gente Não tiver o olhar Da reencarnação Não vamos entender As causas Das aflições Que são anteriores De vidas anteriores E das vidas atuais Cometemos muito equívoco Às vezes Sem nenhuma necessidade Ainda fruto do egoísmo Mas vivemos ainda Dentro da justiça divina A justiça das aflições Tudo que eu sofro Eu tenho que sofrer Está tudo certinho Está tudo dentro da caixinha Não tem nada mais Nada menos A mais só é o que eu vou agora Provocar de pior Mas enquanto Isso que eu estou passando É o melhor que eu posso viver Esse é o meu melhor momento Encarnatório Nunca estive num momento Tão bom Como que eu estou agora Vixe, mas esse momento É péssimo Pois é Já foi muito pior Se agora é o melhor Imagine como foi antes Então Deus É pai Deus é misericordioso Deus é infinitamente Tudo de bom Tudo que a gente Não tem nem vocabulário Para dizer Falar sobre os atributos De Deus O que a gente pode É o que a gente bota Ao infinito De bondade De justiça De amor Então como é que Essa pessoa Ou essa coisa Essa causa primária De todas as coisas Esse hard drive Sei lá Que é aquilo É alguma força Que a gente não tem Vocabulário para dizer Como seria injusto Por que nos faria sofrer Por que nos deixaria míngua Então nós temos Infelizmente Nós só chamamos A ajuda de Deus Só pedimos a ajuda de Deus Nos momentos cruciais Da nossa vida E nesses momentos cruciais Até aqueles que Não acreditam em Deus Os ateus Aqueles muito materialistas Até esses Também chamam por Deus Nem que esse momento Seja no desencarne Lá no umbral No umbral criado por ele E ele vai ficar lá Até aquele Quando vocês veem Naquele livro dos médiuns Tem um momento Que Kardec cita Um suicida Que ele pula do alto Da torre da igreja Vocês já viram Essa passagem E ele passa Seis anos Suicidando-se Todos os dias Na mesma hora Todos os dias Naquela mesma hora Ele tem todas As sensações Do suicídio Você vê a que ponto Chega a aflição humana A dor humana O desequilíbrio humano Então até o momento Em que ele cansa Desse foco Que ele se enfiou Dessa caixinha Que ele se colocou De cometer o suicídio Todos os dias E diz Meu Deus Me ajude Não aguento mais Aí nessa hora Não é que Deus ajude A ele nessa hora Nessa hora Ele abre a mente dele Para enxergar E sentir outras coisas Então quando nós Isso é um exemplo Para nós Quando estamos passando Um momento muito difícil A gente tem que lembrar Dessas pessoas Que viveram Essas dificuldades E pensar Será que eu também Não estou Só enfiada Na caixinha Da minha dor Ah, fulano morreu Ai meu Deus Meu mundo acabou E aí eu estou ali Só todo dia Choro E ligo para as pessoas Para repetir aquilo Não querendo ouvir nada Eu quero me repetir Na dor Você não quer Todo mundo Derme Para as pessoas Que você liga E vai dizer Fulana Tenha calma Espera aí Vamos sair Vamos a igreja Vamos à praia Vamos fazer uma meditação Uma yoga E você Não, mas eu perdi Fulano É a mesma coisa Do desencarnado Que está lá Se repetindo Na dor dele Só que nós Encarnados Temos a chance De ter amigos Parentes Que estão perto Estamos na vida física Então um liga Outro liga Outro passa para pegar Um leva na praia Outro não sei o que Nós mesmos Ligamos o som A televisão Agora Se a gente desencarna Naquele momento Não temos esse environment Não temos esse cenário No mundo espiritual Porque só fomos pensando Na dor E o que a gente vai ter Quando desencarna É o visual da dor Ou seja Perdi Estou sofrendo Perdi Não aguento Vou morrer Eu perdi Então a gente vai passar Quanto tempo Até dizer Meu Deus Me ajude Não aguento mais Então quando estamos Sofrendo na vida física Nós temos que pedir ajuda Querer ajuda E nos concentrar Em dizer Bom eu preciso entender Que a vida é temporária Que fulano morreu Que eu também vou morrer Que outros morreram ontem Estão morrendo agora E eu vou ter que seguir A minha vida Então a gente tem que ter Um momento Ah eu estou com câncer Sim Eu estou com câncer Não só sou eu que tenho Muita gente tem Tem gente que está doente Tem gente que não estava E está Então tem gente Criança com câncer Tem jovem Idoso Todo mundo É uma doença que todos É uma doença que todos podem ter Instalados e você vai viver com ela E eu vou passar por isso O melhor possível Ah mas eu posso morrer Mas é claro Todo mundo morre Até aquele menino de 17 anos Jogando futebol na escola Saudável Na flor da idade Teve um Um infarto Fulminante Um garoto de 17 anos Atleta Sem problema nenhum De saúde Caiu morto E eu Não posso ter doença Que eu posso até me salvar Porque hoje os cânceres todos tem Na maioria deles Tem tratamentos maravilhosos E as pessoas se recuperam Então eu não vou ter esperança nisso Vou Então eu não vou me concentrar na dor Como se ela fosse acabar comigo Eu vou me concentrar numa dor Que eu vou transformar em saúde Aí é diferente Aí você já vira o jogo Seja lá o que eu tenha Dentro de mim Não é por acaso O câncer é uma doença kármica Trouxe de outras vidas Não sei o que eu fiz também Nem quero saber o que é que brotou Gerou isso Mas se isso se apresentou agora Dessa forma Eu vou Eu vou Transformar isso E viver isso Até o final Para nunca mais Meu perispírito Avançar para o meu corpo físico Com nenhuma feridinha Mas isso tem que ser decisão Uma decisão interna Assim Isso exige muita coragem Mas a gente faz Então a dor é inevitável O sofrimento Ele será sempre opcional Sofre quem quer Sofre quem ainda não consegue Olhar para a vida Como a Com a temporariedade Que lhe é peculiar A vida é Curta A vida é longa Não importa como é a vida Mas ela acaba Que horas acaba para mim Não sei Pode ser agora Nem terminar a palestra Por favor Deixe pelo menos E comer também O veg Que está muito gostoso Mas pode Não é? A gente não sabe Que horas vai ser Tem crianças Muito saudáveis Que desencarnam Nem chegam A fazer um ano Que Deus é isso? E tem pessoas Muito idosas Que passam Olha Tem cachorrinhos Que tem 20 anos Aqui no centro Maurinho Maurinho é Ele não está nem aí A perna está assim E ele não está nem aí Enfraquecer um pouquinho Ele vai para a sala de passe Chega perto do portal Os espíritos dizem Perdemos a ficha De Maurinho Deixa ele aí Mais um pouco Vamos procurar a ficha Na hora que achar Eu não sei Essa colônia Desses cachorrinhos Eu vou até mandar Uma carta para lá Eles ainda usam Aqueles fichários Entendeu? Só pode Então Joana No livro Iluminação interior Ela diz que a felicidade Portanto Não é a ausência da dor Mas é a perfeita compreensão Da finalidade da dor Para que está doendo? Esta é a pergunta Não Por que eu, senhor? Por que eu estou passando isso? Por que não? Para que? Para que veio isso? Para que meu carro hoje Quebrou? Por que eu tropecei ali E torci o pé E vou ficar Duas semanas Sem poder trabalhar? Por que a vida Está me pedindo Para organizar Que está tão desorganizado Que eu tive que ficar Em cima da cama Com a perna engessada? E estou aqui nervosa Porque preciso resolver Os papados lá Do banco Dos brasileiros E etc Então a gente tem que perguntar Para que? E olha Estava muito bem A fazer lá A palestra Parecer uma roquidão De manhã Estou afônica Olha a sorte Para que? Para Mauro Fazer no meu lugar De última hora Para ele ver O que é bom para a tosse É que tem amanhã Ainda dobradinha Viu? Amanhã é dia Então tudo tem um para quê? Tudo É que na hora A gente se desespera tanto E não faz O questionamento Então a gente tem que Na hora pensar Ao invés de só Remoer dor E sofrimento E ai meu Deus E ficar com peninha Minha gente Viu me ver Viu Porque ainda tem isso Tem gente que adora A plateia Todo mundo Tadinha Oh meu Deus Sabe Tem gente que gosta Daquela coisa mórbida Todo mundo chorando Não, mas a gente não Nós somos muito frágeis Vamos sofrer ainda um bocado Muita coisinha A gente parece um bibelôzinho Sabe o que a gente parece? Isso aqui Esse ovinho Suicídio e desequilíbrio São fragilidades Muito grandes Que possuímos Mas tão grandes Que a gente não aguenta Conosco mesmo Então não pule Porque o outro está vendo Você vai se esborrachar Não vai ter volta Entendeu? Tente mais uma vez Então os desequilíbrios Também Emocionais As pessoas aconselham Olha, não vá tão fundo Olha, peraí Faça alguma coisa Vá andar um pouquinho Não fique cultivando Essa mágoa Esse rancor Fulano foi embora Porque ele era um traste Você é maravilhosa Aguente firme É alfinado Ou vice-versa Também Mas às vezes a gente sofre Porque o outro Não nos ama E ninguém é obrigado A amar ninguém Da maneira que Eu quero ser amada Porque tem isso Às vezes o outro ama Como amigo Ou como inimigo Ou então Aquele amigo bem distante Mas a gente cobra da vida As coisas que a gente vê Na televisão Olha, eu quero Uma família daquela Da margarina Se não for aquela Não pode Aí você vai De repente Até acha O parceiro Ou a parceira Da margarina Mas aí tenta Completar o quadro Com as criancinhas Da margarina Tem que ser um casalzinho Aí tenta Aí quando chega Ah, você não pode ter filho Ele também não pode não Ah, é uma coisa Sim, então você adota Crianças, né Ah, não é a mesma coisa Queria que fosse do meu sangue Ah, quer dizer Você busca sofrimento A gente tem Tem jeito Para tudo na vida Ah, não, olha Eu não encontrei Nenhum parceiro Nenhuma parceira Sou sozinha Nunca consegui ninguém Que beleza Então isso indica Que nessa Encarnação Você vai se bastar Rapidinho Você vai olhar Para você E vai dizer Meu Deus Eu adoro minha companhia E adoro estar Com as pessoas Eventualmente Mas me habituei A voltar para casa Entrar Se eu quiser Até boto alguém Para morar comigo Ou chamo uma amiga Mas eu tenho Que me bastar Todo mundo vai passar Por essa experiência Sabia? Porque o espírito Ele é individual Ele é ele Ninguém aqui Vai ter essas parcerias Todas de novo A mesma mãe O mesmo parceiro Os mesmos filhos A gente troca O cenário E o elenco Muda o tempo todo Então se eu não me bastar Eu vou para outro elenco E fico Aí nasce aquela criança Chorona Aquela mãe amorosa Pai amoroso Filhinha Mas é a lembrança Da outra Hermínio Miranda Atrás Na Diversidade de Carisma A médium Regina Ela reencarna No Rio Numa favela Negra Pobre Numa família Pauperma E ela Todos os dias Desde os cinco anos Ela desdobra E vê O cenário Da vida passada Ela Loura Branca Bonita Com aqueles vestidos De caça Aquelas coisas Aqueles sapatinhos Brancos Meinha Aquela casa Maravilhosa Aquela mãe Maravilhosa E quando ela abre os olhos Ela está naquele Ambiente pobre Com aquela mulher pobre Que é a mãe dela E a mãe Vem Ô filha Você está chorando Ela Não Nem toque em mim Que eu não tenho mãe feia Minha mãe é bonita E fica com um bombril Passando na pele Porque ela diz Essa cor não é minha Esses cabelos não são meus Porque ela olha no espelho E vê a vida passada Olha que Por isso que Nesse capítulo Também do Bem-aventurados Aflitos Existe o esquecimento Do passado Porque como Um suicida Como Uma pessoa Que fez Uma profunda Provocou Uma profunda dor Em outra Ou provocou Em si próprio Ou ajudou Alguma coisa Ruim A acontecer Vai voltar Numa outra Encarnação Naquela Próximo Aquelas pessoas A quem fez Tanto Tanto mal Como Se não esquecer o passado Como é que vai conviver Olha e diz Aquele foi o que eu matei Primeiro Aquele foi o segundo Aquele arranquei o braço Outro arranquei Imagine Não ia ter progresso Não ia ter Avanço Então até isso O Deus Misericordioso Nos dá de presente Esquece-se o passado E essas lembranças Vêm para o espírito Quando há necessidade De alguma coisa Dentro da encarnação Como para Regina Mesmo Cada média unidade Então Houve essa abertura Mas Tem gente Que faz Regressão De vidas passadas E não consegue nada Tem uns que vão Conseguem Outros vão Não conseguem O bom é nem saber Se consigo ou não Para que eu quero saber Se esse é o meu melhor momento E já está péssimo Para que eu quero ver o Regressão Ah, mas será que eu não fui uma rainha Pode até ter sido Mas daquelas que degola Daquelas que espreme Para que eu Porque Se hoje Olhe para mim Eu olho hoje para mim Eu sei mais ou menos Minhas mais tendências Os pais Olham para os filhos Pequenos Observe os filhos Que vão ver neles Já O sinal Das más tendências Um morde demais O outro Rouba na escola O outro Bate O outro Se enfurece O outro tem algum Desequilíbrio Na área do sexo Você vê isso Em criança Por isso que os pais Devem observar Seus filhos Para poder tratá-los Desde sempre Então Se a gente for Refletir Quando Eu gostei de sair Eu vi no facebook Ontem Isso aí Os rapazes Eu botava Porque achei tão bacaninha Quando não compreendemos A dor Ela nos dilacera Quando entendemos Sua finalidade Ela nos aperfeiçoa Não é verdade? Então Precisamos Quando estivermos Passando Alguma dor Olhar para ela De forma mais adulta Chorando As lágrimas Caindo Meu Deus Meu mundo caiu Mas espera aí Deixa eu ver direitinho Isso O que foi Se é o exame Olhar Olhar com maturidade Deu um sinalzinho Aqui no meu peitinho Mas vou tirar A pedida E eu pensando Em fazer aquela Plástica Bombástica Vou fazer depois Mas aí A gente tem que olhar Deixar o mundo cair Porque a gente ainda está Nessa fase De deixar o mundo cair Mas não tem problema nenhum Eu acho que tem que chorar mesmo Senão a gente vai ficar como? Não dá Os espíritos Evoluídos Eles conseguem Vocês sabem por quê? Porque eles não têm mais dor Aí é fácil dizer Olhem com maturidade Seriamente Agora Como nós estamos Não Vai ter Vai cair mesmo Ali Mas aquela coisa Aquele chororô Limitado Bom Eu vou ficar chorando Dois dias Depois de dois dias Eu vou parar E olhar sério Para isso Para eu ver O que é que eu posso fazer Para agir Para esse negócio Sair de mim Mas dois dias Você fica ali Coitadinho Aí todo mundo Bota no colo Todo mundo Ah, coitado Leva para passear Leva para passear Vamos para a Europa Vamos Pago tudo Vamos Porque sempre tem Um tio rico Um pai milionário Que diz Não, vamos Vamos dar uma volta Por aí Pelo mundo Não precisa você trabalhar Mais não Ai, que bom Já melhora um pouquinho Aí já dá para pensar Então, depois do colinho Dos familiares Dos amigos Vou pensar Bom, agora Qual é o passo a passo Ah, vou fazer isso Ah, vou para o centro Fazer um tratamento Ótimo Mas e quando chega no centro Eu estou pensando Que eu só ia lá Tomar uns passos Beber uma aguinha Conversar com o pessoal Assim Oh, tadinho Não Tenho que estudar Tenho que assistir palestra Tenho que fazer a laborterapia Que é importantíssimo Trabalhar com Jesus Na limpeza Ou com Madre Teresa Nos livros Não, cada setor Tem um espírito Assim Agora o melhor É Jesus na limpeza Eles acompanham Porque as meninas E os meninos Que vêm para a limpeza É fora do horário Que o centro está aberto Então é de manhã Ou de tarde Na hora que elas podem vir E vêm sozinhas E o medo De entrar no centro E estar todo mundo lá Né Aí Jesus já fica na porta Não, vamos entrar Vamos juntos Vamos fazer Para dar segurança Entendeu Então eu acho assim Um trabalho bem tchan Elas saem Saiam e chegam Saiam metidas Assim Porque são top de linha Mas não tem nada não A gente vai conseguir Alguma coisa Na cantina Aqui está brabo Acho que na cantina Não sei Foi todos os espíritos Foram embora Passar férias fora Porque estamos assim Perdidos Mas a gente Quando chega no centro Muita gente fica Ah, mas eu tenho que fazer Tudo isso Mas é tudo isso Claro Mas você pensava o que? Não, eu pensava Que vêm E eu tomava um passezinho Aí quando diz passezinho Os espíritos já tremem Assim, né Passezinho E estava tudo bem Não, não Sabe por quê? Porque o médico Está aí dentro Você sabe que está sofrendo Porque você sabe Como espírito Que alguma coisa Você está fazendo Errada Ou fez Ou está fazendo E esse Está fazendo errado Para Deus É assim Aí você se Afastou dele Quando a gente Se afasta de Deus A gente sofre Quando a gente Quer fazer as pazes Com Deus Aí parece que tudo melhora E a gente só lembra De Deus Só se enche De Deus Quando está doente Quando dói Quando a coisa Está braba Porque se não A gente se enche De si mesmo A gente se acha Tão bacana Tão autossuficiente Que a gente se basta E aí pronto A gente se afasta Das leis de Deus As leis que regem O universo A lei de amor A lei de justiça A gente não respeita o outro Não tolera o outro Alguma coisa Alguma coisa Não vai bem Ou não foi Quando é do passado Aí fica ainda Mais complicado Aí é que a gente Tem que ter mais paciência Com a gente mesmo Para ver o que é que está Se passando lá dentro Então essa reconexão Quando a gente vem Para o centro espírita É para isso O centro espírita Nada mais é Do que aquela escola Aquele templo Que acolhe Que estamos todos aqui Envolvidos com a doutrina Dos espíritos Com o evangelho de Jesus Para quê? Para nos reconectarmos Com Deus Para aos pouquinhos A gente novamente Firmar mais Esse nosso laço Entre matéria E espírito Matéria e espírito Quando a gente fica Muito na matéria A gente vai se estrepar Quando a gente está Muito no espírito A gente fica assim Parecendo que está Tudo bem, obrigada E volitando E dizendo que Já virou santo Não A gente tem que viver As duas coisas Para poder ser sempre justo Na análise De nós mesmos Então Semana que vem Vocês vão ter mais Histórias Sobre isso Acho que até mais Semana que vem A Patrícia e Roberta Mas Esse processo Da dor A gente vai vendo Vocês vão vendo Na medida que a gente Vai aprofundando No evangelho de Jesus Quando ele veio Trazer essas Bem-aventuranças Ele nada mais Queria do que Dizer para nós Assim, olha Tenham ouvidos De ouvir E olhos para ver E não se iludam Com a vida Porque a vida Física é temporária Então Uma boa semana Deixei aí para vocês Essa mensagem Que embora Ninguém possa voltar Atrás e fazer Um novo começo A gente sempre Pode começar A construir Um novo fim A qualquer momento Então Então O que eu fiz Fiz Acabou Como eu era Era Acabou Eu quero daqui Para frente Daqui para frente Como vai ser Porque quando a gente Se prende no passado E fica muito ansioso Pelo futuro A gente não vive o presente E o passado A Deus pertence Já foi O futuro vai vir A depender do meu presente Então eu tenho que Fincar o pé Porque senão Ou eu fico depressivo Ou eu fico ansioso E aí eu não vivo o presente Vou viver um presente doente Depressivo Porque poderia ter feito Não fiz E o outro Como é que vai ser Como é que vai ser E aí vivemos Naquela ansiedade Então vamos Fincar o pé no presente Porque a cada dia É o seu mal E quando a gente Vê a temporariedade Da vida E a imortalidade Do espírito A gente vê Que pode sair daqui A qualquer momento Então aqueles planos De 20, 50 anos Que os americanos fazem Eu admiro Porque já fica Para outros viverem Às vezes É um planejamento Maior Mas quando você vai planejar Para você Indivíduo Espírito imortal Uma individualidade eterna Ah, meu amigo É hoje, amanhã Hoje, amanhã Todo dia É um dia Porque se a gente Não viver o dia Em toda a sua intensidade Não porque os baianos Já têm essa coisa Não deixe para amanhã O que você pode fazer hoje Mas é Para depois da manhã É melhor Mas isso é porque O baiano é um espírito Acima de Jesus Sabe? E também não está nem aí Se morrer, morrer Ele não está nem aí Vai para lá Mas não é não A gente tem que viver Hoje intensamente O que é que eu tenho Para hoje? É isso Agora não vou me estressar Para fazer tudo hoje Porque para mim As coisas importantes Que eu não posso mesmo Deixar para trás Nem para frente É o que eu vou fazer hoje Agora aqueles planejamentos Mais a longo prazo Eles têm que existir Tem um A gente tem que ter Essa fé E essa esperança No futuro Porque senão Quando a gente ouvir Jesus Aqui, né? Nessa sequência Que vamos ter Não só dessa bem-aventurança Mas de todas De todos os ensinamentos de Jesus A gente agora Passe a ter um olhar mais Para a vida futura Jesus está falando sobre isso Que eu vou me aprimorar agora Para talvez viver melhor Em outra vida Mas eu tenho que me aprimorar Senão a outra vida Vai ser parecida com essa O tipo de sofrimento Que eu vou ter Nas próximas encarnações Serão parecidos Mas eu não quero Quero uma coisa mais legal, né? Estou muito satisfeita Com minha mulher Mas eu queria uma mulher Mais assim, né? Com meu marido Mas na próxima Podia vir, né? Um Brad Pitt O negócio, sabe? A gente tem nossos desejos íntimos E a gente pode cultivar também Nossa 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 caminhada Nossa marcha Nesse sentido Até que a gente vai vendo Que isso é bobagem Amanhã até a gente vai falar Sobre essa bobagem, né? De querer Brad Pitt E Como é o nome do outro? Um bonitinho também Que não seja tão bonito Hein? O Plone Jorge O Plone Então, muito obrigada A atenção de vocês E semana que vem tem mais Vou ficar aqui Eu fico aqui até acabar Pode ficar Tchau 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 Tchau